Tem que ir pra esse break aí, né? Vai chegar smitando já, eu acho. 2600 pra smitar, não é se chegar. Nem vai dar. Nossa senhora. Os jungle tão trolando. Tem dois jungle. Eu nem me liguei. Posso dizer que eu nem me liguei e tinha Jinx do lado de lá? Não, velho. Dois jungle. Dois jungle.